Desceu com três minas na moto Ninja de quebrada de Kung Fu Trombou com os moleque no atuque Subindo de fluxo, Malibu É celebração clandestina O frevo só termina com o céu azul Agora que me organizou Vamos só bagunçar seu mundinho de cu Carinha é mara logo ali Mas tem conceito na vila Cada rolê, cada passo dado Cada frevo, firme que cê pira Os moleque apavoram a jazira As mina recola e delira Covarde nas costas até mira Mas nós é o comando da cena E domina essa porra Big life de nave eschar Ainda mais se ela for master Ainda mais se ela for ferrar E osADs pimentam os bandidos se ar Big life de nave eschar Ainda mais se ela for ser art Ainda mais se ela for ferrar E osADs pimentam os bandidos se ar Tchau, tchau.